Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Eu estou aqui no canal da Pineapple e o som é dele, Black. Apetite 2 é o nome do som. Produção musical do Jogs. Vamos ver como ficou esse som e no final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida. Fone no ouvido, play. Jogs, Jogs, enfim, brabíssimo. Cabeçada do Zidane aí nos beats, né? Olha o brabo aí. Esse moleque é brabo demais, o Black. Tá doido? Vamos lá. Cabeçada do Zidane. Bora, Black! Boobapzão, mano. Boobapzão, mano. Boobapzão. 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 Nada como um dia após o outro a minha tropa tropeça, mas sempre segue adiante Sempre com um sorriso escancarado que ajuda a disfarçar as nossas lágrimas de ontem Nada como um dia após o outro a minha tropa tropeça, mas sempre segue adiante Sempre com um sorriso escancarado que ajuda a disfarçar as nossas lágrimas de ontem Polícia tenta me oprimir, diz que o teu canto é excitação ao ódio Porém, eu só canto o que eles fazem Passa o corpo no chão, adivinha a cor prata Então te vou cantar o que eu canto, você tem que ter cor pragem Ontem morreu mais um pretinho, assim como eu Que tinha um sonho de viver de música, assim como eu Eu ainda tô vendo cês glamorizando Situações que todo dia nessa porcaria tá matando os meus Tudo se inverteu, tão indo no caminho de quem quer acabar com nós nessa porra? Espero o momento em que eu gritar que os meus mano tão no corre certo Gerem mais hype do que eu gritar que eles tão na boca Contrariando as estatísticas, calando a boca de quem desacreditou Falei pra tu que eu era um vencedor E que vencer não é sobre quem nunca caiu É, é sobre quem caiu e se levantou Nada como um dia após o outro a minha tropa tropeça Mas sempre segue adiante Sempre com um sorriso escancarado Que ajuda a disfarçar as nossas lágrimas de ontem Nada como um dia após o outro a minha tropa tropeça Mas sempre segue adiante Sim Sempre com um sorriso escancarado Que ajuda a disfarçar as nossas lágrimas de ontem Propeçar, mas vamos seguindo adiante Que moleque brabo hein mano, o Black O Bumbapzão monstro demais mano Horas depois Chega ai chacau Chega ai chacau O que foi brabo? Olha só visão Tu não queria tanta gerência? Que porra é essa mano? Não era a gerência que tu queria? Que cara é esse brabo? Que cara é esse brabo? Quem é esse cara ai? É o teu contrato pô Tu não queria gerência? Dessa forma não mano É maluco Me solta porra Que molezinha chacau Chega ai Só aperta o gatilho Você não queria a gerência? Ih mano, será que vai atirar? Só aperta o gatilho Vai deixar tua gerência passar batido? Vai atirar será mano? Que isso brabo? Só mata ele pô Só aperta o gatilho Caralho, será que vai atirar mano? Vai Continua Vamos dar uma olhada aqui Será que ainda tem um pós-crédito aqui? Meses antes Vão aguardar aqui o apetite 3 né? Para a gente ver o desenrolar dessa história Rapaziada Eu não sei se eu, sei lá, mano Eu vou até acabando esse vídeo aqui Eu vou assistir novamente o Apetite 1, né? Eu até gravei a reação aqui no canal Mas, mano, eu não sei a ordem dos clipes Dá a impressão que o Apetite 2 é a primeira parte do clipe E o Apetite 1, que é a segunda Mano, bugou meu cérebro aqui, entendeu? Mas, enfim, vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história Então tá aí, né, mano? Black, produção musical Do Jogs, né? Produção musical altíssimo nível Salve, salve, Jogs Boom-bapzão gostoso demais, mano Como é bom ouvir um boom-bap, né, mano? Com todo o respeito ao trap Mas, mano, o boom-bap pra mim, mano É o melhor na cena do rap Brabo demais o Black, né, mano? Esse menino é brabo demais, né? Ele tem um estilo agressivo de cantar, né? Não agressivo de violência Agressivo de expressão, né, mano? O flow dele também eu acho muito brabo, né? E esse som do Black veio carregado ali de críticas sociais, né? Crítica do racismo Ele também cita opressão do Estado Enfim, mano, é um som de desabafo, né, mano? Brabo demais esse som do Black E conta ali pra nós, né, a história ali de dois jovens da periferia, né? Um que é a sua ascensão através do crime, né? Ganhando dinheiro, pá E o outro tá procurando a sua ascensão ali Através da arte Através da música, né, mano? Eu gostei muito desse som do Black por completo Mas tem três trechos aqui Que me chamaram muita atenção Nessa primeira experiência que eu tive com a música A primeira foi quando ele disse, né? Quem não me conhece Ainda é carente de rap Concordo, né, mano? Concordo, né? O Black tá aí, né? Fazendo um boom-bapzão, né, mano? Com crítica social, pá Criticando o sistema, voz da periferia E eu concordo com ele, né, mano? Porque nós estamos vivendo realmente um período Que nós estamos carentes de rap, né? A gente sabe que o trap está em muita ascensão, né? Nada contra O love som também está em ascensão Nada contra São vertentes do rap também Máximo respeito Mas, infelizmente, nós estamos carentes de rap Estamos carentes de boom-bapz, infelizmente, né? E eu também gostei muito quando o Black disse Eu vim de onde a polícia vende arma E depois de uma semana Volta pra trocar bala Com a mesma arma que ela vendeu Mano, eu já falei isso várias vezes, né, mano? Várias vezes, né? A gente não consegue entender, né? A polícia, né? A polícia corrupta Vamos deixar bem claro Policiais corruptos Porque eu acredito que a maioria dos policiais Não são corruptos Infelizmente, pessoas do mal existem Em todas as instituições Existe gente do mal na polícia Existe gente do mal nas igrejas, né? Existe gente do mal no rap Infelizmente, né? O ser humano mal está em todo lugar, né? Mas, infelizmente, isso acontece, né? A polícia vende arma no mercado negro Policiais corruptos Depois de uma semana vai lá trocar tiro Com a mesma arma que ele vendeu, né, mano? Não dá pra gente entender E depois eu também gostei quando o Black disse É que vencer não é sobre quem nunca caiu É sobre quem caiu e se levantou Papo reto do Black, né? Então tá aí, né, mano? E eu já falei demais Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Me ajuda a chegar lá no Instagram 10k, mano Tô quase, quase chegando Eu acho que faltam 200 seguidores Me dê essa moral no Instagram Eu vou poder fazer o famoso Arrasta pra cima E vai ficar melhor pra mim Divulgar meus vídeos Também lá naquela outra plataforma Beleza? Me dá essa força, viu? Nunca te pedi nada Me segue no Instagram, tá bom? Estamos juntos Um abraço Que Deus abençoe É nóis E isso é boom, pep Boom, pep Se não tem ideia Pra trocar, passar vergonha, chefe Tamo o BBN Desfrutando dessa liberdade Hoje tá mais terrível Mas amanhã Será dos meus Eu venho de ponte A polícia Vem de arma E depois de uma semana Volta pra trocar bala Contra as armas Que eles mesmo Tchau Tchau Tchau